A Prefeitura de Maringá lançou hoje um plano de previdência complementar que possibilita uma renda adicional aos servidores após a aposentadoria. Poderão participar mais de 11 mil servidores da Prefeitura de Maringá, Câmara Municipal de Maringá, Maringá Previdência, Agência Maringaense de Regulação, Instituto Ambiental de Maringá e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Maringá. A adesão é opcional. O novo plano está valendo desde 24 de agosto, quando foi publicado no Diário Oficial da União. Será oficialmente lançado em cerimônia, foi lançado oficialmente numa cerimônia hoje. O regime de previdência complementar atende as normas da reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Até então, os servidores municipais recebiam os benefícios de aposentadoria e pensões apenas pela Maringá Previdência, da própria Prefeitura. Agora, há a opção de aderir também ao plano de benefícios. Regios Previa é o nome. A Regios é uma empresa de Brasília com quase 40 anos de experiência nesse mercado. A Regios já orienta representantes das secretarias municipais das autarquias e da Câmara de Vereadores sobre o novo plano, por meio de reuniões presenciais, onlines e palestras. Além disso, a empresa manterá uma equipe em Maringá para atender presencialmente os servidores que tiverem dúvidas, além do atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp, entre outros. Então, foi lançado esse plano de Previdência Complementar. Professor Itá, mas isso aqui se difere muito de uma Previdência privada? O que o senhor acha? Esse modelo aí, pelo que dá para entender, que eu não pude ler o projeto, é uma forma de presidência privada, né? Como ocorre em alguns países, como teve uma experiência exitosa no Chile. No entanto, digamos assim, com a longevidade das pessoas, acabam sempre faltando cobertor, né? O cobertor acaba ficando curto. Vamos pensar só no que diz respeito à Previdência Pública. O servidor público do Paraná, por exemplo, os professores universitários, pagam 14% de Previdência. Se ele contribui durante 10 anos, equivale a 1,4 anos de salário. Se ele contribui, por exemplo, 30 anos, vai dar, só fazer o cálculo aí, que você vai ver que vai dar uma parcela de anos muito pequena. Aí, depois que ele se aposenta, no meu caso, vou viver 30 anos a mais recebendo. O que eu vou receber da Previdência, no caso do Paraná Previdência, é muito além daquilo que eu contribuí. Isso não precisa ser um matemático para entender isso, né? É óbvio. Da mesma forma, quando você tem uma Previdência Pública que paga apenas uma parte e você precisa fazer esse complemento, vai dar problema também. Ou seja, precisa ser uma empresa que faça os investimentos, que possa ter rentabilidade. Só que a rentabilidade dos investimentos que são feitos, inclusive pelos planos privados, os fundos de pensão, por exemplo, ele precisa ser rentável e não pode dar BO. E muitas vezes, por exemplo, os fundos de pensão da Itália que compraram os títulos da dívida argentina, aquela outra crise que a Argentina teve, quebrou a Previdência, quebrou, digamos assim, a sequência de pagamento para os italianos que dependiam daquele fundo de pensão que tinha investido nos títulos da dívida argentina. Então, esse é um problema eterno. Seu neto, Vitor, vai enfrentar esse problema também, porque, digamos, nós queremos contribuir um período curto e receber um período longo. E nem sempre isso vai dar certo. Ou melhor, isso nunca dá certo. Imagine quando a pessoa morre. E muitas vezes o cara morre e tem um filho pequeno. Esse filho vai receber a pensão até 20 e poucos anos. Então, é difícil acertar isso. Mas é uma opção inteligente. Eu acho que é por aí mesmo. E aí, Celestino? Eu acho bacana, eu acho legal, né? Agora, precisar equiparar os salários dos servidores municipais. Porque é um atrativo para o cara que ganha no médio ao alto salário. E o pessoal que está ali... Por exemplo, o pessoal que... Os professores que trabalham nas 30 horas lá, que não foram ainda contemplados com o aumento, que estão reivindicando através do sindicato. Então, assim, fica um atrativo para poucos. Mas é uma coisa muito boa de ser feita aí pelo prefeito. Abre um leque, uma possibilidade. Eu acho que Correios tem, Banco do Brasil tem. Eu acho que a prefeitura de Maringá... Eu não conheço outra prefeitura que tenha isso. Sempre na vanguarda, né? Maringá sempre na vanguarda desse processo de previdência aí. Vamos ver. É uma boa, sim. Mas tem que começar a equiparar o salário do servidor, né? Para dar a possibilidade de todos participarem, não só uma classe. É, o professor usou o termo correto, cobertor curto. Há muito que se discute que uma hora a prefeitura de Maringá pode quebrar com relação à aposentadoria de seus funcionários. Hoje, com as pessoas vivendo em média 76,8 anos, considerando que geralmente a pessoa se aposenta na prefeitura de Maringá entre os 60 e 65 anos, é muito dinheiro que vai sair do cofre público porque o salário do aposentado é atualizado conforme as correções que são aplicadas ao pessoal da ativa. Então, a carga é cada vez maior, ela vai empilhando beneficiários aí e a prefeitura de Maringá realmente complica-se cada vez mais. Muito inteligente, muito aprovada essa iniciativa do prefeito Ulisses Maia de se preocupar com isso, antecipar um problema que os prefeitos vêm levando de roldão, passando para frente. Vou passar para o Lanza. Olha, é como um bendício francês, é um problema que pode acabar virando uma bola de neve, viu, francês? É uma bola de neve já. Literalmente já é uma bola de neve, pode ficar maior ainda, pode virar até um avalanche. Principalmente porque quando você se fala em criação de previdência complementar, até falo para vocês, parece que a prefeitura já tem até o Maringá Previdência, porém, parece que seria uma previdência além disso. E isso, eu acredito que não deva ser um gasto muito importante ou interessante para a prefeitura investir. Principalmente porque... Não, mas a prefeitura não vai investir. Não vai investir na prefeitura. E adere quem quiser, não é obrigado. Mas mesmo assim, Celestino, a prefeitura não tem gasto nenhum com isso. Celestino, mesmo assim vai ser uma bola de neve, como bem disse o francês, como bem disse o Itamar, principalmente o professor Itamar. A perspectiva atual é de uma bola de neve. A perspectiva atual é de uma bola de neve. A perspectiva atual é de quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Mas quem que vai acabar com custos, acaba sendo a prefeitura. A pessoa tem previdência privada, vai lá para o seu banco. É uma atrativa a mais. Seria ótimo se todo mundo fosse a previdência privada. Tem 41 anos de mercado. Celestino, 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 seria ótimo se todo mundo fosse uma previdência privada, mas nem todo mundo tem o conhecimento de se investir... O funcionário do público já tem a previdência. Isso é um complementar. É uma independente, Celestino. Acredito que esse dinheiro poderia ser muito bem investido em outras áreas. Poderia ser muito bem investido em outras áreas, Celestino, e não na previdência. Aí é opcional do funcionário. Mesmo sendo opcional, Celestino, mesmo sendo opcional. Eu acho que esse dinheiro aí poderia ser muito bem aplicado em outras áreas. Como, por exemplo, poderia ser aplicado até na parte de estrutura do município. Poderia ser redestinado. O prefeito poderia fazer uma alteração na própria LOA, na própria LDO, para isso. Com certeza tem uma jogada aí. Sim, exatamente, francês. Exatamente, dá uma jogada para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê, nos últimos anos, o reajuste dos funcionários públicos sem ganho real. É basicamente a inflação, ano após ano. O que está sendo, basicamente, complementando a renda, porque a gente viu que teve um período de inflação que foi um pouco mais acentuado, foi o Vale Alimentação. Então, o Vale Alimentação teve um salto bastante grande. Se propôs essa gratificação de justiça reais, auxílio e internet, verbas que são indenizatórias, que elas não incidem na previdência social de servidores que são estatutários. E o aposentado, ele não tem o Vale Alimentação, ele não pode ter o Vale Alimentação, ele não pode ter esse tipo de gratificação, ele não pode ter esse auxílio. Você não acha que seria justo, talvez, de alguma forma, reajustar? Porque se está tendo todo esse custo, que a gente sabe que a inflação de 6%, 7% no mercado, ela nem sempre é desse jeito, são índices que variam muito. Você não acha que deveria uma atenção um pouco melhor para os aposentados? Olha, Vitor, a atenção poderia ser dada, principalmente, em uma reforma da previdência do município. Vamos capitalizar a aposentadoria desse pessoal. Não adianta você fazer uma previdência sem capitalização. Ou seja, com que você possa receber os juros, inclusive, como se a previdência rendesse realmente, como é mais ou menos uma poupança. Lanza, a gente está falando já do servidor que ele está aposentado. Sim, poderia ser usado o dinheiro do próprio aposentado e capitalizar também. Bota para capitalizar. É a melhor saída hoje, a capitalização. Não tem outra medida que não seja melhor do que a capitalização.